A Trevo Alimentos é uma das maiores indústrias de laticínios de Minas Gerais. Desde o seu início, investe continuamente na modernização de sua estrutura e no processo de produção. Nossa empresa completou esse ano 31 anos de existência e sempre atuando no mercado de laticínios. Nós trabalhamos com quatro marcas. Nós trabalhamos com a marca Trevinho, que é direcionada mais para um público infantil. Nós trabalhamos com a linha de bebidas lácteas, que é a Pulse. Nós trabalhamos com a marca rural, que é a parte de requeijão. E nós temos o lançamento do ano, que é a marca Apreciare, que hoje é o nosso grande foco de trabalho. A proposta é fazer bons produtos, um preço acessível, produtos mais saborosos, porém mais saudáveis. São os dois pontos principais. A Apreciare foi a marca pioneira no Brasil na produção de iogurtes gregos. Ela reúne alto padrão de qualidade e proporciona uma vida mais leve e saudável ao consumidor. Então nós temos a linha de iogurtes gregos, uma linha de gregos sem lactose, sem açúcar e sem gordura. Nós temos coalhada com granola, nós temos iogurte proteinado, não só para a linha fitness, mas também para a saudabilidade. Nós temos o leite fermentado diferenciado do mercado, talvez seja o único leite fermentado. Zero lactose, zero açúcar e zero gordura. E estamos lançando aqui na feira da Super Minas, os produtos mais novos, o requeijão cremoso sem lactose, reduzido em 40% em sódio. A Apreciare está em todo o estado de Minas Gerais. Também atua em Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. A ideia é que a gente possa atender os variados públicos desses mercados. Nós temos hoje 5.500 clientes. A linha Apreciare, por ser uma linha mais nova, nós estamos atendendo algo em torno de 2.800 clientes em todas as regiões de atuação nossa. Com o conceito de posicionamento sustentável, a empresa tem grande consciência ambiental, produz alimentos de qualidade, preocupa-se com a preservação do meio ambiente e o tratamento de resíduos produtivos. Hoje a gente preocupa desde a parte de reciclagem de todos os itens utilizados na indústria, quer seja as aparas plásticas, os papelões de uma forma em geral. A principal ação que nós temos hoje na empresa é o trabalho de tratamento de efluente para uma atividade produtiva. Nós fazemos hoje a produção de milho através da irrigação da água tratada da indústria. Todo o efluente produzido pela indústria passa a ser tratado e utilizado para essa fértil irrigação. Isso tem gerado bons resultados e é uma forma sustentável de utilização do efluente da fábrica. A linha Apreciare é fruto de um amadurecimento da Trevo Alimentos e da aplicação de novas tecnologias. Conta com uma equipe treinada, bem informada e responsável naquilo que faz. Proporcionar uma vida mais leve e saudável ao consumidor é o que motiva a empresa a crescer. Apreciare a vida com mais sabor.